Olá, boa noite. O jornalismo da Rede Minas começa uma nova fase com novos programas e cenários modernos, como este aqui, a Newsroom, uma sala de notícias onde apresentadores vão trazer todos os dias notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Mas tem muito mais novidades que você vai conferir em dois programas. Eu sou o Luiz Henrique Freitas e o Rede Mídia começa agora. O Minas em Rede é o primeiro jornal da emissora. Começa bem cedo, às 8 da manhã. A estreia é recente e foi em março de 2017. O jornal é um espaço editorial para produções locais e traz um panorama diário do que acontece em todas as regiões de Minas. A apresentadora é a jornalista Romina Farcai. Romina Farcai, editora, apresentadora, editora-chefe, apresentadora do jornal Minas em Rede. Romina, como é que foi essa estreia? O que você espera dessa nova fase? Vamos falar de uma nova fase. O programa Minas em Rede não tem tanto tempo assim, mas ele já começa uma nova fase. Exatamente, Luiz. A gente preparou o Minas em Rede. Ele é uma construção coletiva que começou com os parceiros do interior, só por causa deles que o programa existe. E a gente empacota isso, junta tudo, faz uma triagem aqui em Belo Horizonte. Mas eu acho que o grande mote, o grande trunfo do Minas em Rede é ele ser feito pelo e para o interior do Estado. Nessa nova fase a gente tem mais mobilidade de cenário, a gente vai ter um mapa tempo mais específico. A gente tem o giro que roda pelo interior com os próprios apresentadores podendo estar aqui presentes junto com a gente. Porque a gente vê matérias, a gente vê os repórteres, mas dificilmente a gente vê a imagem que o telespectador do interior vê. E isso é possível através do Minas em Rede. E a gente tem sim, estamos desde março no ar com o Minas em Rede. Em março ele completa um ano e aí sim a gente vai ter uma nova, um novo upgrade. A gente vai aumentá-lo de tamanho, mas tudo assim, bem dimensionado dentro da capacidade desses parceiros. Porque a gente acredita que quanto mais capacitados e melhor eles estiverem alinhados com a nossa programação, com a nossa linha editorial, com a nossa forma de fazer, que é uma só, né? Aí mais conteúdo a gente vai ter para apresentar. E as emissoras parceiras aí do interior, elas se sentem bem, se vendo também e dando notícias das suas cidades, que muitas vezes elas não têm espaço em outras mídias, por exemplo. Jornais, impressos, rádios. E elas veem aqui então na Rede Minas essa possibilidade de trazer notícias do Estado que não são veiculadas em qualquer parte. Exatamente. A gente tem essa possibilidade de concentrar um pouquinho de cada uma. A gente tenta diversificar as regiões e de vez em quando dar uma notícia lá do leste ou do norte, do sul de Minas, do centro-oeste, aqui da região metropolitana também. E aí a gente vai fazendo essa troca. Agora, o mais interessante é que o Minas em Rede gera, e isso foi espontâneo, ele gera uma cauda longa. Por quê? Porque assim que os giros entram aqui no Minas em Rede, esse trecho vai para as redes sociais dos próprios parceiros. E aí isso multiplica, e esse efeito multiplicador a gente nem tem ainda como dimensionar o tamanho dele, mas que é grande com certeza. O primeiro programa Opinião Minas foi ao ar em 1999. É um programa de entrevistas que analisa fatos do cotidiano nas áreas de saúde, psicologia, educação e cidadania, com visão crítica e aprofundada. Durante esses 18 anos foram várias apresentadoras. A jornalista Érica Vieira está na bancada do OAM nesta nova fase. Érica Vieira, jornalista apresentadora do Opinião Minas, repórter. Você abriu aí a grade de programação nova do jornalismo, logo depois do Minas em Rede, você veio com o Opinião Minas com um novo cenário, reformulado, na verdade, um cenário todo bacana, com novas vinhetas. O que você espera dessa nova temporada do Opinião Minas? Olha, Luiz, eu estou muito empolgada, muito entusiasmada com esse dia tão importante para a gente hoje, que marca uma nova programação, Reistreias, o Opinião faz parte dessa programação nova que a gente está pensando há algum tempo já, que a gente vem construindo aqui dentro. A gente tem um cenário mais clean, mais aconchegante, tudo isso para aproximar as pessoas da gente, porque a gente está aqui por conta delas, né, Luiz? A gente está aqui pelas pessoas para entregar um conteúdo de qualidade. E o Opinião, assim, a gente não muda muito o conteúdo do que a gente está fazendo. A gente continua prezando pela informação de forma mais aprofundada, a gente traz temas aqui que, às vezes, é difícil a gente esgotar numa reportagem apenas. Aqui no Opinião, a gente tem a oportunidade de conversar, ouvir vários pontos de vista, ouvir pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes. Então, o programa continua primando isso para esse conteúdo mais aprofundado, mais analítico, contextualizar as pessoas do que tem acontecido. A gente tem temas frios também, que não se esgotam, tem temas perenes também. Então, está todo mundo bastante empolgado com essa nova era aí do Opinião Minas. O que você diria para a pessoa que acorda cedo e que tem a vontade de assistir o Opinião Minas? Qual é o assunto que você vai trazer, assim, nessas novas possibilidades? Olha, a gente chega à casa das pessoas bem cedinho, 8h15, às vezes, para alguns nem é tão cedo nada. Mas a gente chega à casa das pessoas bem cedo e a gente traz temas para vocês, assim, dos mais variados possíveis. A gente, como a gente é de segunda, sexta-feira, 8h15 da manhã, a gente procura sempre trazer uma editoria, um tema diferente a cada dia. A gente fala muito de saúde, direito do cidadão. O pessoal gosta muito de assistir, de ouvir falar sobre isso, né? A gente está... temas muito relevantes para as pessoas que estão em casa. A gente fala muito sobre saúde aqui também. A gente discute muito sobre saúde, tecnologia, novas pesquisas, o que a academia está trazendo, o que a academia está pensando e está trazendo para a gente. A gente tem muito contato com as instituições educacionais. A gente fala muito sobre educação aqui. É um dos temas, assim, mais assistidos da Opinião. As pessoas gostam de ouvir. A educação tem muito amplo. A gente fala... a gente está com um tema todo dia, permeia a nossa vida durante todo o tempo. Então, a gente traz muito aqui educação. E é isso, Luiz. Faz um convite, então. Pessoal, a partir de hoje, o programa reestreia do Opinião Minas. Eu espero vocês todos os dias, às 8h15 da manhã, de segunda a sexta-feira. A gente faz um programa com muito carinho para vocês e a gente espera a sua audiência. Luiz, o que representa essa nova etapa? Eu diria mesmo uma nova era no jornalismo da Rede Minas, que começa hoje, estreia hoje, nessa segunda-feira. Você já começou aqui no Opinião Minas e, durante o dia, a gente vai ter várias novas estrelas. O que representa esse momento? Bom, Luiz, eu acho que a forma que a gente tem pautado a coisa e também a ideia de ter um jornalismo que fale de uma pauta nacional, a gente tem... acho que o esforço é dizer, é mostrar o trabalho que o jornalismo mineiro tem. E transpôr isso das barreiras do Estado. A gente tem uma rede muito consolidada aqui, já no Estado de Minas Gerais. E eu acho que a ideia é transpôr. Só que transpôr isso com uma linha editorial que a gente tem trabalhado bastante, né? Então, agora, a gente trata... Na hora que a gente tem um programa que a gente fala como se o Brasil das Gerais fosse o local onde a gente mostra a forma que a gente quer dizer. Da mesma forma que eu comecei com a Érica mais cedo. Então, a gente tem pilares, a gente tem pressupostos para atuar nesse jornalismo agora nacional. Você falou do Brasil das Gerais, é um programa que está mudando a característica, né? Tem vários pilares aí. Fala um pouquinho do Brasil das Gerais. Bom, o Brasil das Gerais agora vira uma revista mais fluida. E a ideia, quando a gente chamou a equipe para conversar, né? E eu tenho muito a agradecer a equipe do Brasil das Gerais que recebeu com muito carinho a proposta. A ideia é que o Brasil das Gerais, ele seja o lugar que mostra a cara da Rede Minas. E não só o que a gente diz, mas a forma que a gente quer dizer, né? Que é a forma que a gente quer contar os fatos. Então, essa primeira semana do Brasil das Gerais, ele vai tratar como se fosse uma editorial da Rede Minas toda, né, Luiz? É isso que a gente tem conversado. A ideia de tentar fazer a Rede Minas uma programação mais fechada. Não fechada no sentido de barreira, né? Mas menos mosaico para o cidadão. Então, esses cinco primeiros programas, a gente separou grandes temas. Que é como se a gente dissesse daqui é de onde a gente parte para contar toda a história e para dizer tudo o que a gente tem a dizer aqui. Tanto nos nossos programas de jornalismo quanto na nossa parte cultural. Então, a gente que separou cinco grandes temas que vão ser trabalhados em todos os dias dessa semana. Então, seriam comunicação pública, identidade diversa, cidadania, ocupação da cidade e cultura e meio ambiente sustentabilidade. O Brasil das Gerais, ele tem ainda uma coisa muito legal, porque como ele sempre tem essa forma de debate, então ele já diz, ele já mostra para o nosso telespectador o seguinte, olha, a gente diz comunicação pública, a gente tem pressupostos para dizer isso. Mas um pressuposto que a gente defende o tempo inteiro é o debate. Então, que é essa construção sempre desses conceitos que estão em transição. O JM1, o JM2 e o Minas em Rede, repórter da hora, estão com cenários novos, cenários muito legais, sucesso. E agora você tem um grande desafio, né? Você, toda casa, todo jornalismo também tem um desafio de fazer o Brasil em Rede, que é um jornal pela primeira vez ancorado de Minas Gerais com uma pauta nacional. Como é que você vê esse desafio? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer toda a equipe por ter aceitado essa ideia, né, Luiz? Porque a ideia, eu acho que o que a gente precisa de fazer é mostrar que aqui em Minas Gerais a gente consegue também, não só consegue, como a gente tem a plena capacidade de fazer um jornalismo de grande qualidade. E de trazer parceiras e trazer estados, que não são estados que estão nesse debate o tempo inteiro, mas com certeza tem muito a dizer. Então, o Brasil em Rede, ele vem nesse contexto, mostrar o jornalismo mineiro para o país todo, mostrar a nossa também, puxar um pouco da sardinha para o nosso lado, né, assim, mostrar a capacidade e a qualidade técnica da nossa própria equipe na edição de um jornal com pauta nacional e internacional. E nesse jornal, as nossas parceiras, assim, que a gente tem fechado em todas as regiões do país, que elas tenham uma participação muito efetiva também, né, então que as TVs do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte também consigam colocar ali a forma de contar e de dizer uma notícia da forma deles. O Rede Mídia faz um pequeno intervalo, daqui a pouco você vai ver como foi a estreia do JM1, o jornal que traz as notícias de Minas. Até já! A estreia do Jornal Minas foi em 1985. São duas edições de um telejornal que leva aos mineiros as notícias de Minas e dá dicas de saúde, educação, cultura e esporte. O programa mostra o que de mais relevante acontece nas principais cidades do Estado e traz a opinião de especialistas e reportagens especiais. Nessa nova fase na Newsroom, quem comanda a atração é a jornalista Ruth Soares. Logo que a gente entra na Newsroom, o impacto é imediato. A redação, que faz parte do cenário, deixa tudo mais novo, mais integrado. A gente tem diversos monitores espalhados e também novos computadores para jornalistas e técnicos que trabalham na produção dos jornais e também dos programas. O grande destaque da redação, a nova bancada, é mais aconchegante. Pode receber até quatro pessoas e também tem tons variados de luz. A Newsroom dá essa impressão para as pessoas de que é algo coletivo, que tem a participação de muita gente, tem muita gente envolvida nesse processo de construção da notícia e é como se você apresentasse o time todo num lugar só. Ele traz, tecnicamente, também uma mudança nesses processos. Mais informatizado, mais interativo, com mais opções gráficas. Apuração, produção e reportagem também estão mais integradas. E isso facilita bastante, porque a gente pode conversar, trocar ideias, pensar juntos, fazer juntos. E o resultado, com certeza, sai bem melhor, bem mais perto da realidade. É um trabalho feito em equipe, que é o principal. A base do jornalismo é o trabalho em equipe, é o pensar junto e é o fazer junto. Na sede antiga, eu ficava num espaço improvisado, na redação, e ficava ali no meio de todo mundo, todo mundo tinha acesso a mim e tal. A apuração ganhou uma sala com televisão específica, com dois computadores, com rádio. Então, aqui, a gente ganhou mais recursos. A gente está aqui no Barro Preto, bem próximo do centro. Então, o fator trânsito já não nos atrapalha tanto, como poderia, algumas vezes, atrapalhar na sede antiga. Então, a gente chega aqui com muito mais agilidade e com tempo hábil para editar as matérias com mais segurança, com mais tranquilidade. Uma nova sede, uma nova redação, novos equipamentos. As esperanças também se renovam, sempre pensando no interesse público. João Lucas, você tem uma experiência grande de edição, já trabalhou em várias emissoras. Como é que você vê esse momento da Rede Minas lançando uma redação nova, a Newsroom, onde a gente cria várias possibilidades também de interação com o público? Bom, a grande diferença da Rede Minas é a possibilidade mesmo de poder fazer um jornal diferente dos outros. Eu já passei por outras emissoras. É muito importante que a gente tenha um jornal de qualidade, um jornal mais cidadão, um jornal que não fique tão preocupado com a audiência, mas é preciso também fazer um jornal de qualidade, um jornal bem feito, um jornal que seja interessante para o telespectador. E ter uma redação, uma Newsroom, montada com essa qualidade é o primeiro passo para a gente conseguir alçar voos mais importantes, voos mais altos e conquistar mais o telespectador de Minas com um jornalismo que não precise ser tão competitivo como os outros. Você que participa das reuniões de pauta, que são aquelas reuniões de avaliação de assuntos que vão ser cobertos, e quando você recebe o material do repórter, com o texto do repórter, como é que você usa, qual é o critério, quais são os filtros que você usa para fazer uma matéria com qualidade, para que comunique melhor para o telespectador com essa visão que a gente tem aqui na Rede Minas, esse jornalismo público, para as pessoas possam entender melhor a mensagem que aquele repórter está trazendo. Acho que a preocupação do editor sempre, a primeira preocupação do editor de televisão é com a linguagem mais clara, é uma linguagem mais simples, é uma linguagem que chega ao telespectador como se ele estivesse realmente conversando com a pessoa, e não apenas recebendo a informação, tem que ser uma informação bem clara. E depois disso é fundamental o filtro da questão do factual, da verdade factual, de estar correto com os fatos, o que está acontecendo, e o português também, a gente faz um filtro dentro do possível, a gente tenta estar sempre valorizando e trabalhando com a língua, com o português correto. É importante ter essa objetividade porque a pessoa que está assistindo televisão ela só tem uma chance de assistir e entender aquilo, então o trabalho de editor se torna fundamental também nesse sentido, né João? É, exatamente, é sempre aquela linguagem mais direta, frases mais curtas, e a informação bem passada. Na televisão é uma vez só, falou, está encerrado, ou você comunica ou então fica ruim, a pessoa perde o fio da miada e a matéria não comunica o que seria o necessário. A partir de hoje, várias novidades vão fazer parte da programação da emissora, especialmente aqui no jornalismo. Como vocês devem ter percebido, a gente hoje apresenta o jornal na nossa nova casa, mais moderna, cheia de estrutura. Olha, a Ruth acabou de fazer aqui a apresentação do JM1, nesse novo cenário, muito bonito. E aí, o coração está batendo ainda? Estou sentindo até calor, sabe, Luiz? Está quente. Mas foi ótimo, foi uma experiência ótima. Eu acho que a gente ganhou muito, né, em qualidade, em estrutura, em tudo. Para a gente apresentar o jornal, a gente fica com mais segurança, tranquilidade. Eu acho que o visual na televisão, a gente hoje vive muito de imagem, e isso conta, né, essa casa nova, esse cenário novo, ficou muito legal. E o que você está pensando para as próximas edições, essa aproximação com o cidadão, que você tanto tem essa preocupação, a gente vê nas reuniões, você falando, olha, tem que ouvir o outro lado, que tipo de serviço que a gente pode dar para as pessoas. Como é que você está vendo essa nova era, essa nova fase do jornalismo aqui na Rede Minas? É, eu acho que essa nova configuração que a gente está hoje, principalmente com esse novo estúdio, né, essa nossa Newsroom, mostra isso. Que a gente quer que todas as partes sejam vistas, tenham presença, tenham voz. E isso também é com o cidadão. A gente tem hoje o canal com o nosso telespectador, que é o nosso WhatsApp, além disso a gente tem o nosso Facebook, o nosso Twitter, o Instagram. Mas o WhatsApp é o nosso principal canal de comunicação com a população. A gente tem nossos quadros de cidadania dentro do jornal, onde a gente fala de direito do consumidor, a gente fala de educação, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de moda, a gente fala de acessibilidade. E nesse momento é importante que o telespectador participe com a gente, mande sugestão de tema, de pergunta. A minha ideia para essa nova fase do jornalismo da Rede Minas, eu venho com essa missão, é de trazer o telespectador para dentro da notícia, de trazer o cidadão de Minas para dentro do Jornal Minas cada vez mais. E você que participou, né, a gente veio para cá em agosto, ficamos aí quase quatro meses, né, ensaiando, terminando, fazendo os últimos preparativos. Hoje, na hora que você chegou aqui na Rede Minas, e hoje vai estrear, como é que você está se sentindo, então, depois desse projeto realizado? Pois é, vou até te contar um segredo, Luiz. Eu, geralmente, hoje eu cheguei uma hora mais cedo do que meu horário. Cheguei, fui para o camarim, e estavam outros programas, né, se arrumando, que também eu ia estrear hoje. Eu fui para o camarim do lado e fiz cinco minutinhos de reflexão, de oração e de concentração, para que nesse dia de estreia tudo desse certo para mim e para todos os meus colegas que vão estrear. Porque nós somos uma equipe. O que as pessoas assistem e me veem aqui apresentando tem todo um trabalho de uma multidão de pessoas. São as câmeras, é a equipe do Twitter, é o diretor de TV, são as produtoras, aquelas reportagens que são feitas, são os editores. É um trabalho enorme, que vai desde quem cuida do áudio que a pessoa escuta a quem cuida da imagem que vai ao ar. É um trabalho de equipe. Então, quando eu estou ali na bancada apresentando, eu estou só apresentando para as pessoas e coroando um trabalho de quase 100 pessoas diariamente. Momento zen, então, deu super certo, né? Deu super certo, Luiz, foi bom, viu? Foi bom relaxar, foi bom concentrar para que a gente tenha o objetivo do dia, porque hoje a gente tinha que ser muito assertivo. Então, a chance de erro, a gente tinha que tentar diminuir lá o máximo. E eu acho que a gente conseguiu. Parabéns. Obrigada. O Rede Media está terminando. Na semana que vem, você vai ver como será o novo Brasil das Gerais, o JM2 e a grande novidade, o Brasil em Rede, o telejornal nacional ancorado aqui, na Newsroom, em Belo Horizonte. Uma ótima noite para você e até terça, às 9 da noite. Legenda Adriana Zanotto